Música Aqui a palavra é jovem. São calças, camisetas, bonés, peças com a cara e o estilo das novas gerações. Na minissaia, a calça jeans. Os jovens não revolucionaram só a moda no Brasil. Desde a década de 60, os posicionamentos culturais e políticos fazem a diferença no contexto social do Brasil. Por isso, há 40 anos, surgiu aqui em Porto Alegre a primeira loja Gang. De origem familiar, o conceito da marca é Atitude. A Gang surgiu em 1976 e tudo começou com jeans. O jeans, na época, era um sinônimo de jovialidade. As pessoas acabavam usando muito roupas mais formais, terno e etc. E o jeans veio como uma expressão do comportamento jovem. E desde então, a Gang já surgiu com esse propósito. Surgiu de um jeans para se comunicar diretamente com a galera. A marca conta com 39 lojas no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina. Há 8 anos, tem um e-commerce bem desenvolvido e aposta em uma interação off e online com os clientes-alvo, entre 13 e 18 anos. Todas as lojas são próprias e disponibilizam Wi-Fi para que o cliente use esse espaço como sendo dele. Essa interação permite não só o compartilhamento de ideias, como ajuda a mapear tendências e entregar o que está mais em alta, se reinventando junto com os novos perfis de jovens. Sem dúvida, as mudanças, o público jovem é um público que muda muito, né? Já faz parte isso da juventude, essa constante mudança que acontece sempre. Mas eu acredito que nesses últimos 10 anos, a mudança foi ainda mais abrupta, né? Com o surgimento de redes sociais, internet, compras online, tudo isso fez com que a nossa marca tivesse sim que cada vez mais se reposicionar e acompanhar esse público que sempre quer mais e melhor, né? Eles são muito exigentes e esperam que também uma marca esteja à altura deles e seja tão boa quanto eles são. A meta para os próximos 5 anos é abrir mais 40 lojas. Trabalho que inspira também na gestão da marca. Como estratégia de gestão, primeiro a gente quer expandir a nossa marca, então nós temos a ambição de abrir mais 40 lojas nos próximos 5 anos. Também acredito que é ter colaboradores que sejam muito ativos e intensos, assim como a marca é. Então nós procuramos ter uma gestão muito horizontal, onde todo mundo responde junto pela empresa, se envolve junto, faz planos e estratégias de mãos dadas para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, que é cada vez mais superar e satisfazer os nossos clientes. Tchau! 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 Tchau!